O que é esse pai? Tanta humilhação! Humilhação demais, ô! Bem feito, bem feito! Queima doce aí na cabeça dessa menina mais preguiçosa! Ô, pelo amor de Deus! Mulher aí, o que que cê acha? Sei não, acho que a gente tem que conversar, tia, baixar logo o Tinder pra conhecer alguém. Fica só falando minhas tofas, as tofas, as tofas. Mas cê acha que ele ia aceitar? Não aguento mais, eu mando avô, eu sou humilhado, pelo amor de Deus! Foi na lojinha, na lanchoneta, em todo canto, todo canto! Beleza, bem feito, bem feito, porque cê vai na cabeça dessa menina mais preguiçosa. Ei, a chupa, pelo amor de Deus, você sai daqui e sai! Bora tentar... Ah, isso ainda é pra mim nada. De jeito que tia choca. Cê fica, bem feito, bem feito. Não era mais, ô, cê não pode nem se amargurar nesse negócio aqui, ô. Mas vou tentar, bora. Tô no canto, pelo amor de Deus, mano. Tia. E o que é? Onde é que o que é? Tia, a gente tá preocupado com a senhora, a senhora fica falando sozinha, mulher. Tia, a senhora precisa criar um Tinder. Que diabo é Tinder? Mas aqui não tem nem tinta pra gente usar solvente nas coisas, ô. Não é solvente tinta, não. Tinder é um aplicativo, um celular de encontros, de namoro, é isso. Eu sabia que por isso cê passa o dia no celular, é atrás de macho, né? Ou não? Eu não vou... Olha, sua mulher tá namorando em telefone não, viu? Tia, é o aplicativo, é virtual, mas é seguro. Enquanto cê marca um encontrinho e vai lá pessoalmente. Cê coloca suas fotos, as mais lindas que tiver. E se a pessoa gostar, a pessoa dá... Foda minha? Sim, foda minha. Linda? É complicado, né? Cê bota de costas. Aí tá certo, porque um rabetão desse os cabelos nem logo atrás. Pra valorizar, né? Então faça um negócio desse aí pra mim. Como é que eu vou fazer se você não tem celular? No seu celular? No meu celular negativo, porque no meu celular já tem minha conta. Num celular não pode duas contas. Sim, quer dizer que cê já tá atrás dos machos, né? Ou não? É, atrás, né? Você precisa de um celular. Então usa o de Clodovalda? Não, o meu não. Por quê? Porque já tem um também. Ih, que tu não era crente? Sim, mas lá é cheio de varão. Ah, eu quero também varão, eu quero. Tia, eu já sei. Varão é os boys da igreja, tia, os rapazes. Ah, pensei que era outra coisa. Então eu quero não, viu? Tia, deixa eu falar uma. Eu tenho uma solução. Qual? A gente vai lá em Jurema, cê faz uma amizade sincera com ela e pede o celular das pagas. As pagas? É mesmo, né? Que a gente brigou, não foi? Será que ela empresta o dela? Que ela não usa, né? A gente pode tentar. Não tem nem pra que ela tá com o celular. Não é possível que ela tenha a Tinder. Vamos lá? Vamos lá. Boa, vamos lá. Porra, eu só quero é ver como é que vai ser esse negócio lá com o Jurema. Tia, tenha calma. É só você chegar lá e fazer as pazes com o Jurema. Cê disse que abandonou esse negócio de blogueiro, de Instagram. É mesmo, né? É isso, bem amiga. Tá bom. Ah, pois vão andando na frente que eu bebi uma alguinha. Vão andando. Vamos embora. Eu acompanho vocês, vão andando. Vai remanchar. Vão na frente já. Obrigado. Cê quer dizer que a madame agora vai atrás da Moro, né? Astor, não é nada pessoal não. É que as bichinhas estão insistindo muito e eu vou. De besta. De besta. Depois não quebra a cara e vai atrás de eu. Deu, viu? Ô, não me enche o saco não. Eu vou. Tchau. Maria, Maria. Lota aqui, Maria. Lota aqui. Ah, de besta. Que é besta. Pia, esses tampos ainda estão aí. Ei, tampos. Cês tão fazendo o que aqui ainda? A gente tá esperando você. Olha, antes de mais nada, me diga quem é quem que eu não tô reconhecendo não. A senhora conhece pelo monstro. Olha aqui a criança. Ah, diabo. Meu filho. Quem é essa? Tô goada. Ah, não tá lafada. E isso aqui é puberdade que chama, viu? Sim, beleza. Deixa eu te falar uma coisa. Eu te chamo isso aqui pra ver a malinha da Magnolia com seu celular. A Maria não atende não. Tá com o que ela? Não tá conhecendo não? A chama, a chama não tem ninguém. Ixi, é mesmo. Eu vou botar um barraco agora com ela. Eu não vou? Magnolia, você arrou meu celular, chefe? Não, é meu. Eu comprei. É o seu não, bonitinho. É meu. É meu. Esse celular é meu. Eu vou dar parte dela. Eu vou dar parte dela. Esse celular é seu, tio. Mas eu vou chegar na polícia e dizer, ei, a Magnolia comprou um celular. Isso é crime por acaso? Não pode, isso não pode. Quem compra roupa é receptor, não pode. Quem já recepou tem televisão. Eu vou dizer isso que é por... Me dê meu celular. Dona, não. Me dê. Eu comprei. Você comprou a quem? Você comprou a quem? Me dê pra cá, mas... Não, dona. Eu comprei com meu dinheiro e paguei, dona. O telefone é meu. E você comprou a quem? A boy Paulinha. Ele mora ali nas quebradas. Se eu fosse o seu não ia lá, não. Ah, pois nós vamos lá e agora. Bora. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Maria, vem aqui. O que é, Magnolia? Vem aqui que eu tenho uma proposta. Espera aí que eu venho já. Ah, eu vou colocar quente, viu? Que não vá, não. Boy Paulinha atrás de Boy Paulinha. Não sabe nem quem é Boy Paulinha. O que é, Magnolia, essa proposta? Boy Paulinha levou meu leificador. Hum. E se você for lá, ele tem trevo, tem e é branco. Hum, hum. Se você for lá e trouxer, eu devolvo seu celular. Se eu for pegar seu coisa lá? Sim. Aí se eu recuperar? Eu devolvo seu celular. Ah, pois pode guardar o celular que eu vou voltar com seu leificador. Sim. Vocês vão, ó. Aí você não vai, não, bonita? Minha filha, eu não tenho que fazer o tal do Tini, não. Eu vou lá para a Jurema e vocês vão para as quebradas atrás do leificador. Aí você ainda não voltar? Aí eu vou achar é bom, né? Não. Tchau. E a gente vai para se quebrar. Você acha que a gente vai para onde? Vou te dar. É um puto, é? Jurema! Ei, Jurema! O que é que Maria quer? Uma hora dessa aqui que eu não posso nem dormir. Ei, Jurema, se desame, tem aquela amor da minha vida. O que é que você quer? Mulher, vamos acabar com essa briga redinha estragando que eu acho que isso não leva nós a hora. Ah, você sabe que você não ganha para mim? Bora de bairro. Bora de bairro. Pronto, você me leva? Não, você me leva. Não, você me leva. Não, eu não levo. Você me leva e eu falo. Bora, os pés. Bora, tá bom, tá bom aqui. Não, me leva, mas não sei. Não, me leva você, eu não sei andar de bicicleta, não. Ai, meu Deus, não calou, não em Fortaleza? Bora. Se você cair comigo, louvado, se você cair comigo, você não escapa. Bora, homem. Você não escapa, viu? Dá que... Não, Jurema, eu não quero é confusão, B, porque eu ia ganhar, você sabe? Eu ia. O quê? O quê? Eu já estava ganhando mais 858 e 52 seguidores, minha filha. Eu sei. Não, Jurema, mas... O que você ganhou foi para a casa dele. Se fodeu mesmo, Jurema, a parada é a seguinte, a história é a seguinte, vamos mudar, mulher. A nossa amizade, ela é uma coisa tão linda, um amor tão sincero, que a gente não pode estar se perdendo por besteira, não. E essa adulação, eu sei que você quer pedir alguma coisa, hein? Amaral, Jurema, você pensa que eu só venho para você para pedir, é? É, eu só te conheço assim. Jurema, por falar em pedir, o seu celular está prestando. Tá, mas cadê o seu? Ô, mulher, você é burra, você não viu não? Quando a gente ia chegando de Fortaleza, o cabarreio tomou o celular e saiu ainda dançando. E aí, o Jurema, por favor, assim, que vai ligar a hora, seu lu... E aí, perdeu o quê, Jau? Agora eu não estou nem jogando. Perdeu, chá, um, e seis. Ai, foi mesmo. Mas você não comprou outro, não? Não, mulher, eu estou sem dinheiro. E digo uma coisa... Meu irmão, o que é que essas boazinhas querem por aqui, velho? Mulher, porque as meninas inventaram um tal do negócio de um Tinder, um Tinder. O que é Tinder? É um app, app que ela chama, sabe? E o que app? A PC não, ela diz, tia, bota o app, aí você arranja namoro. E você está desesperado mesmo? Eu não estou desesperado. Elas que botaram na cabeça agora, que eu estou falando sozinha, eu preciso arrumar um namoro. Mas como você não tem celular, aí o povo vem atrás de mim, eu não quero namorar com ninguém, não. Eu só vou usar o seu celular, porque é para usar a conta, mas bota as minhas fotos, as minhas coisas. Quem falar com você, você diz para mim, entendeu? Você sabe instalar? Sei, não. Não, Júlia, eu não acredito, não. Sei, não. Pelo amor de Deus. Você é uma pessoa que sabe. Eu sei, a pessoa que sabe. Franfam. Não, mãe. Aquele que expulsou a gente da loja dele? Não brinca, minha loja. Você faz, sai, eu, 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 olha, e vocês também podem passar para fora. Vão embora que vocês são mal influências. Aqui, minha, deixa você beija, eu fiz até parceria com ela. Esse bicho é sem vergonha, né? Nós somos amiguíssimas, eu sei onde ela mora. É sério? É sério. Depois de ter expulsado a gente, você ainda fez amizade? Lógico. E a bicha é como é safada, viu? Eu fui pedir desculpa da bagunça que você fez lá. Eu não, você. 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 Foi você. Isso não vai dar certo, viu? Isso não vai dar certo. Você. Ei, 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 ei. Vocês vão pra onde, hein? Não, essa tá horrível Gostei não, também não, viu? Tá vendo a cara dela? É, desligada Troca Ei, a quarta vez que vocês passam aqui, meu irmão Aqui é embaçado Eu não fico rodando muito por aqui, não Que o bagulho é doido Fala aí Igual é o Paulo, ele é meu namorado Porque ele sabe onde é a casa dele Eita, como é lindo Obrigado, eu tô apaixonada por você Como é seu nome?